MÚSICA Noturno que começa agora traz para você o show do guitarrista Mike Moreno em performance no Festival Internacional de Violão O evento se consolida em sua sétima versão em função da sua arrojada proposta apoiada na diversidade e consistência de seus convidados ao mesmo tempo em que reafirma a vocação de Belo Horizonte para a música instrumental Nascida em Houston, Texas, Mike começou a estudar música na Houston High School for the Performing and Visual Arts A guitarra de Mike tem, antes de mais nada, uma orgânica conexão com a música e a guitarra mineira vinda de um senso melódico claro, refinado e principalmente poético com vocês MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música